A bola vai chegando na parte ofensiva, Rafael Lucas acelerando, passa pra Macario, domina Macario, ergueu a cabeça, tocou pra Pedrinho, movimenta o Pedrinho, canhotinho, mão de bola. Se apresenta Rafael Lucas na linha de foda, o sexto domínio, tá marcado, vai todo mundo pra dentro da área, tem um cruzamento do Rafael, entrou na área, quem sabe agora no cruzamento é o gol! Gol! Já caminhada, Jefferson nela, bota na área, o disparo pro gol! Gol! Do Olaria, Rafael! 39, América apertando, agora é hora do tudo ou nada, não tem jeito não, segura aqui. Olha aí, olha o perigo, olha o perigo na frente, Rafael, ele divide, Rafael Batista cruzada, tira em cima da linha! Bola tirada em cima da linha! Pra poder, então, decidir essa parada lá em Friburgo, mas por enquanto, apenas 17 minutos, muita coisa pra acontecer aqui ainda na rua Bariri. Recomeça o Bolaria, pela direita, o passe pro meio. Novamente a tentativa lá pelo lado direito, o primeiro drible, vai vir cruzamento, quem sabe agora, a cabeçada bate na zaga! Olha o cruzamento, permanece na parte ofensiva, o passivo Gonçalense, tira o cantê da Bariri. Vai acelerando o Rafael. Jogador com muita velocidade, com muita habilidade, Rafael Lucas. Vem o Bolaria, olha a jogada feita ali pela direita, cruzamentos! Gui, fez o lançamento buscando Rafael, domina Rafa, vai pra cima da marcação do Wellington Então, o Silva, ele é muito habilidoso, é muito liso, o Rafa, tentou a finalização! Rafael luta, né? Rafael tenta o passe pra Macario, olha o Macario, entra na área, Macario tenta bater! Agora o Morão vira assim, mas a partida de volta. O Bolaria, que nem a vantagem, o cara que ele já tá doido, a guerra pro Bolaria. O Bolaria, que não serve o Ciella. Valeu, por favor, o trabalho do Jumro é com o Rafa. Rafael, a marcação do Jumro é com o Jumro. Um grito de forno, vale o cruzamento, o alto de futebol. Aqui na direita. Boa tabela já na frente, vai receber de novo. Uma excelente jogada do Jefferson Cruzamento por baixo Tá na área, a tentativa Tirada ali O número 15 O Everton Olha aí, tem muito talento Pra você acompanhar Olha aí o Rafael Balãozinho, joga com estilo O número 8 Grande defesa do Guilherme Repetido, Thiago Persão Varela na linha de fundo Cruzamento, Rafael tenta a cabeça Da bola sobra com o Xandim O passe no meio até onde tá o Edson Ele lança na frente É puxado O jogador da equipe do Larinha Passamos da marca De 41 minutos No segundo tempo Rafael Comando de ataque da equipe de azul Acabou passando pela bola ali O Wallace Deu na direita Pode ser a chance O cruzamento Guilherme Lançamento pra Rafael Vai pra cima da marcação Rafael Marca Lançamento para o Xandim Lançamento para o Xandim Lançamento para o Xandim Troca da Série A2 A segunda divisão do Campeonato Carioca Vai chegando ali pelo lado direito A equipe do Olari Olari é grande campeão da Taça de Bronze De 1981 Tinha naquele elenco O Lulinha Vão chegando aos 20 minutos Procurava Ali o Rafael Ajeitou Vem tentando sair pelo meio Vai tabela Opa E agora o Apto para E marca a falta Vai Tandolari E aqui na rua Bariri Bola na frente Aposta corrida lá Do lado esquerdo Olai é grande campeão da Taça de Bronze Ainda é grande campeão da Taça de Bronze